2023 foi um ano repleto de jogos incríveis, jogos novos que floparam também violentamente, jogos novos que impactaram a indústria de alguma forma, mas galera, a real é que pra mim foi um ano de descobertas, mediante jogos antigos que todo mundo já tinha curtido e eu ainda não. Em 2023 eu realmente conheci propostas que mudaram a forma com que eu vejo jogos hoje em dia, e dentre eles, um que até se tornou o meu jogo da vida. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal. Estamos chegando aí no finalzinho de 2023 e quantas coisas nós passamos juntos aqui, né? Foi incrível, poxa vida! Eu tava olhando as lives, né, esses dias que nós fizemos, durante o ano, os vídeos que postamos, enquete que fizemos, e meu, eu só tenho a agradecer cada um de vocês pelo carinho, pelo amor, por terem me acompanhado mais uma vez, e que em 2024 a gente esteja ainda mais coladinho pra curtir tudo o que vem de bom por aí, né? Com certeza 2024 vai ser um ano incrível pros games, e que possamos cobrir todos eles, todos eles, ou, né, a maioria, pelo menos, junto de vocês. Dito isso, um feliz ano novo pra vocês, tá? Desde já, eu desejo pra vocês todo sucesso, todo amor, toda alegria, e que todos os seus planos pro próximo ano dêem certo. Bom, pessoal, como eu comentei, né, nesse vídeo eu quero falar um pouco aí sobre cinco jogos que eu não tinha jogado, mas que joguei este ano super atrasado, e me surpreenderam pra valer. Jogos que provam pra mim, né, que a indústria, muitas das vezes aí, tem muito trabalho a fazer, porque são jogos de anos anteriores, que muitas das vezes, né, na minha opinião, se tornaram, né, jogos até mais incríveis que jogos lançados este ano. É, mano, pois é, né, caso você não saiba, em épocas, né, sem muita novidade e tal, eu procuro trazer no canal jogos que eu ainda não joguei, e que estão no meu backlog, né, tipo, dá pra ver, meu backlog tá gigante, a gente vai sanar tudo isso aí. Aliás, eu agradeço vocês, né, porque muitos desses jogos que nós trouxemos este ano atrasados foram indicações, né, de alguns aqui no canal, e graças a vocês, o meu gosto por jogos deu uma subida no sarrafo aí, viu? Bom, o primeiro game que eu preciso, sem sombra de dúvida, comentar aqui, é Red Dead Redemption 2, que sim, galera, eu só fui jogar este ano e mudou completamente o sinônimo de jogo bom pra mim. Hoje, facilmente, eu posso dizer que Red Dead Redemption 2 é o jogo da minha vida, é o jogo número 1 pra mim, o melhor jogo que existe pro meu gosto pessoal, e pra algum jogo tirar ele desse primeiro lugar vai ser bem difícil, viu? Mas eu espero que aconteça, né, é sempre bom pensar que um dia possa existir algo tão primoroso quanto aquilo que você realmente já gosta hoje, então, espero que um dia surja um aí. Bom, Red Dead Redemption 2, ele foi lançado originalmente em 2018, e por já ter jogado e amado o primeiro game lá de 2010, óbvio que eu comprei no lançamento, assim como muitos de vocês, né? Mas, infelizmente, eu tava começando com as lives aqui no canal, e eu fazia lives direto do PlayStation 4, a 720p, e sem mostrar o rosto, né? Era o início de tudo aqui, era tudo mato. Como o Red Dead Redemption 2 era o que todo mundo queria jogar, né, e eu tinha ele ali, era fácil de vender, né? Então, como eu tava sem dinheiro pra comprar uma cam, né, eu vendi o meu jogo praticamente lacrado pra comprar uma câmera, aquelas câmeras de charuto de PlayStation 4 que você acopla, acopla, né, no videogame e tal, e com isso eu comecei a fazer as lives aqui, mostrando o meu rosto. Então, o meu Red Dead Redemption 2 acabou virando a câmera, e por isso eu não joguei ele naquela época como deveria. E olha, hoje eu me arrependo absurdamente, né, porque muitos canais explodiram com dicas desse jogo naquele ano, e que hoje são canais com mais de 2 milhões de inscritos, graças a Red Dead Redemption 2. Mas a parte boa, né, é que eu joguei a melhor versão do game esse ano, e tive, acredito eu, né, que uma das melhores experiências possíveis com ele. Eu digo isso porque eu joguei esse ano no PC o game, né, local onde temos a melhor versão, a versão mais bonita que existe, e com mais frames, né, acima de 30, 60 e tal. Aliás, até hoje eu não consigo entender o motivo da Rockstar não ter sequer uma atualização de 60 FPS para as versões de console da geração atual. Velho, é uma baita preguiça que me deixa doido, tá? E não me entendam mal, beleza? O jogo, ele já é impressionante desde o PlayStation 4 e tal. É a prova de que aqueles consoles, né, aguentavam muita coisa. Mas jogar esse game hoje no PC é uma experiência completamente diferente, e que eu super indico a todos que tiverem aí a oportunidade, né? Espero que um dia deixe de ser preguiçosa e coloque, né, 60, nem que seja 60 frames e tal, para deixar o jogo mais fluido. O melhor dos mundos seria um remaster para que ele ficasse pelo menos igual no PC, né? Mas 60 frames já está legal pra caramba. Bom, em Red Dead Redemption eu conheci, cara, o melhor mundo aberto orgânico que existe. Eu sei que muitos falam mesmo de Zelda e tal, mas como eu não joguei Zelda, minha referência continua sendo Red Dead 2. O que mais me impressiona é a organicidade, né, que esse mundo vasto e muito bem construído tem. Do nada, eu tinha vontade de sair cavalgando só pra curtir o mapa, e, velho, encontrava trocentas coisas interessantes no caminho. Enfrentava bandidos, salvava algum refém, ajudava alguém que teve sua carroça roubada, caía emboscado, era roubado, era atacado por animais silvestres, me sujava com a lama, me molhava com os rios, e até passava mal de fome. Detalhe, tudo isso de forma orgânica, a ponto de você, jogador, não sentir que aquilo é de alguma forma escriptado, tá ligado? O mais incrível é que tudo isso que eu falei, acompanhado, né, de uma ambientação que não dá pra descrever. Só jogando você vai entender o quão bonito e real o universo desse jogo se parece. Eu realmente, eu não sou fã de GTA não, tá? Mas o meu hype pro 6, ele tá nas alturas por acreditar que o mundo do jogo vai ser tão complexo e orgânico quanto o de Red Dead Redemption 2, né? Muita gente não gosta do game porque ele realmente, né, ele é muito pé no chão, né? Você joga um game, um game, né, parecendo aí uma história real, com pessoas reais, com coisas que você faz na vida real. Pra muitos isso é ponto negativo, né? As pessoas que gostam de coisa mais viajada e tal, mas mano, pra mim isso aqui é o supra sumo dos games. Outra coisa que me prendeu aqui foi o carisma dos personagens. O jogo simplesmente não tem personagem ruim. Velho, desde o protagonista que é extremamente super desenvolvido e rico, aos NPCs que te abordam na rua, tudo tem carisma pra te passar a melhor experiência orgânica possível. Quando alguém morre, eu me senti até mal de verdade, né, quando alguém morria e tal, porque havia de certa forma criado aí laços com os personagens, tá ligado? Quando as pessoas me diziam que esse jogo era incrível, eu não dava muito valor, achava que era exagero e tal, mas hoje eu não consigo pensar em um game melhor pra quem curte, né, jogos de mundo aberto com um enredo poderoso. God of War, que me desculpe, você tem um lugar especial no meu coração, mas em 2018, hoje, eu posso dizer com propriedade que aquele gote não deveria ser teu, mano. Na moral. Se você já jogou esse game, comenta aqui pra eu saber como foi a sua experiência, e se você não jogou, caso tenha ele aí, vai jogar agora, é uma ordem, tá ligado? Você tem que jogar Red Dead Redemption 2. O segundo jogo que eu curti esse ano e que eu joguei super atrasado foi Quantum Break da Remedy, a mesma desenvolvedora aí de Max Payne, Control e Alan Wake, tá ligado? O jogo foi lançado em 2016 pra Xbox, eu só fui comprar um Xbox esse ano. Cheguei a instalar o game no PC, mas como não dava, né, pra fazer live e streamar ao mesmo tempo, né, porque pesa, né, o computador, eu deixei o jogo pra trás. Esse ano, com o Xbox em mãos, eu pude testar finalmente o jogo pra valer e me apaixonei, galera. Eu confesso que é um game que pouca gente fala ou conhece, né, e isso é um pecado, porque ele é incrível. O seu enredo é de longe um ponto fortíssimo e abrange toda uma questão de viagem no tempo, poder sobrenatural e acredita, mano, isso vai te prender do início ao fim. O jogo, ele tem um elenco de tirar o chapéu, graficamente é espetacular, tá muito à frente de jogos feitos hoje em dia, né, e mescla gravações reais, né, live action com cenas em game. Você tá jogando o jogo e do nada começa um vídeo de 20 a 40 minutos live action agregando a lore do game. Não é algo obrigatório de se ver, você pode pular, mas que completa, né, complementa, na verdade, demais tudo o que tá acontecendo. Essas cenas live action, fácil, fácil, se parecem com episódios de uma série muito bem produzida pela qualidade e interpretação divina de todos os envolvidos. Esse é um jogo que eu adoraria ver uma sequência um dia e eu espero que isso aconteça, mesmo ele não tendo sido aí um grande sucesso, né. Quanto ao gameplay do jogo, é algo bem parecido com Control, né, caso você já tenha jogado, e que também é da mesma desenvolvedora, como eu falei, então faz sentido. É uma mescla de shooter, né, com poderes sobrenaturais. Aqui, o personagem, ele pode controlar o tempo por algo que acontece lá no início do game, e, caras, como é legal essa mecânica, tá ligado? Assim como todos os jogos da Remedy, Quantum Break também tem plots bem impactantes, e por isso eu aconselho você jogar urgentemente, seja no Xbox ou PC. Você vai gostar. Joga e me conta como foi a sua experiência. E, olha, não é preciso poder sobrenatural pra, né, tocar ou mesmo clicar no botão do like nesse vídeo. Lembra disso, tá? Se você tá aqui comigo até agora, eu acredito que o tema tenha sido interessante pra você. Então deixa o seu like, que não custa nada, é rapidinho, e faz uma absurda diferença aqui no nosso canal. Se você chegou agora de gaiato, não conhece o canal e tá conhecendo por esse vídeo, seja muito bem-vindo também, explore tudo, e fico na torcida pra que você goste tanto a ponto de se inscrever hoje, né? Vai ser lindo tê-lo aqui todos os dias com a gente, beleza? Continuando a nossa lista, esse aqui foi bem especial, porque eu nunca sequer olhei com bons olhos ou interesse pra franquia Metal Gear, e esse ano eu pude me ver imersivo como raramente antes no título Metal Gear Solid V. Caras, que jogo incrível, e sim, eu cheguei na janelinha, né, porque o ideal seria ter jogado desde o primeiro, mas graficamente falando, e mecanicamente também, né, o Solid V é até o momento o mais atual, e eu queria sentir isso, né, as mecânicas mais recentes e tal. Muitas pessoas comentavam comigo, né, sobre Metal Gear ser a série mais incrível quanto a jogos táticos com furtividade, e eu achava isso meio exagero, tá ligado? É, bom, eu tava errado, e eles estavam certo o tempo todo. Velho, eu achava que conhecia furtividade até me deparar com esse jogo e apanhar demais no início por achar que os inimigos eram burros como os inimigos de jogos que eu estava acostumado a jogar até então. Aqui, embora não seja perfeita ainda, sim, a IA dos inimigos está muito à frente do seu tempo e de jogos que até hoje são lançamentos, né? O enredo é impecável, mas pra eu chegar do nada, já no episódio 5 da série, foi preciso paciência, pesquisar, degustar o game, né, como que aprendendo realmente um estudo novo, né, com cautela, lendo todas as informações que aparecia, documento, e o melhor de tudo, atento às dicas que vocês me passavam durante as lives. Muito da minha boa experiência com esse game se deu a vocês que me ajudaram durante todo o processo de aprendizado e tiveram paciência pra ir me explicando a lore do game e todas as coisas, né, obrigado por isso de verdade. Esse jogo, ele foi um divisor pra mim e eu mal posso esperar pra finalmente jogar o remake que muitos de vocês falam que é o melhor da franquia e tal, pá. Mano, eu vou esperar babando, já tô esperando, né, esse game babando, porque se realmente ele for mais incrível que Solid 5, a gente vai surtar junto ao vivo aqui. Uma coisa que o Solid 5 fez bem, na minha opinião, é abordar umas coisas assim que eu não estava acostumado, tá ligado? Tem uma missão lá, velho, que até hoje, pra mim, foi a missão mais pesada que eu já fiz num jogo de videogame. Eu realmente fiquei atônito, cara, com as coisas que estava desenrolando ali nessa missão e quem já jogou o game ou estava aqui na live, tá ligado que missão que eu tô falando, né? Não vou dar spoiler, porque mesmo sendo um jogo antigo, pode ser que muita gente ainda também não tenha jogado, né? Então vai lá, joga, experimenta. O jogo, se eu não me engano, é de 2014, 2015, né? Mas ainda tem gente que não jogou e eu sou prova disso, fui jogar esse ano. Esse game, pessoal, ele começou a me dar sinais de que o Kojima era, de fato, o gênio que tanta gente ovaciona, tá ligado? Foi o primeiro jogo que eu joguei dele e o enredo tão fora da caixinha me deixou mais e mais curioso pra saber, entender e ver o que ou como esse cara pensa, tá ligado? Foi, de fato, o empurrãozinho que eu precisava pra então jogar o próximo game da nossa lista, Death Stranding. Sim, eu só fui atrás de Death Stranding por curiosidade em conhecer mais da genialidade fora da curva que eu vi no Kojima em Metal Gear Solid 5. E, caras, foi a melhor coisa que eu fiz. Pelo amor de Deus, que jogo é Death Stranding? Se você até hoje tem aquele preconceito besta de... Ai, é um simulador de correio e tal, mano, de duas uma. Você não jogou o game ou não focou no que é o importante aqui. Eu sei que muitos dos jogos, ou melhor, praticamente todos, né? Precisam prender o jogador logo no início com um gameplay divertido e interessante. Mas lembre-se, Kojima é fora da caixinha. O foco aqui não é isso, cara. Se você jogar Death Stranding focando no que é o importante, ou seja, no enredo, como eu fiz, você vai ter uma das melhores experiências com videogame na sua vida. E esse jogo só me provou que, sim, o Kojima é um filho da mãe monstro sagrado dos videogames que existe hoje em dia. Depois de Death Stranding, eu compro qualquer jogo que o Kojima fizer. Qualquer proposta nova que ele vira aí, que nem aquele novo jogo, né? Ode, eu acho que é, que ele tá fazendo com a Microsoft e tal. Mano, eu quero jogar. Porque eu sei que o cara não é normal, velho. Obviamente, eu não vou dar spoilers de Death Stranding aqui, até porque o forte dele, como eu falei, são os plots que vão acontecendo no meio do caminho. Mas o jogo aborda um futuro onde o mundo já não é mais o que nós conhecemos hoje. As pessoas estão bem distantes umas das outras. E o seu objetivo inicial é conectá-las novamente. É isso. No meio disso, tanta coisa acontece. Você conhece tantas pessoas incríveis, tá ligado? E tantas emoções são passadas ao jogador, que no plot final do jogo, eu chorava de solo sa, feito uma criança ao vivo, com uma porrada de gente chorando comigo ao mesmo tempo, assistindo a live. Quem tava aqui, viu. Esse jogo me fez perceber que nem tudo é tiroteio, correria, ação do início ao fim ou porradaria, tá ligado? Existe a possibilidade, sim, de se jogar algo mais calmo e, ainda assim, ter uma das melhores experiências da vida. Sem contar, né, que a... muito da imersão desse game se dá aos momentos em que você tá sozinho na imensidão, curtindo um bom som. A trilha sonora desse game é disparada uma das melhores trilhas sonoras escolhidas pra um jogo usando músicas autorais. O Kojima tá de parabéns até nisso, mano. Velho, galera, tudo nesse jogo, pra mim, é louvável. A ambientação é surreal. Sério, é surreal você caminhar observando o quão bonito graficamente esse mundo é. Definitivamente, a décima engine usada aqui e em Horizon Forbidden West é uma das mais incríveis que eu já vi pra se criar um mundo aberto. Não é à toa que Horizon Forbidden West foi tido aí como o jogo mais bonito da geração atual no mundo aberto, né? E não é só mundo aberto, não, tá? As expressões e capturas dos personagens nessa engine, cara, são, assim, uma das melhores que existem no mercado hoje em dia. Basta você assistir aí o trailer de Death Stranding 2 ou mesmo jogar Horizon Forbidden West e você vai concordar comigo quanto à captura de movimentos e qualidade gráfica do mundo. Mano, é surreal e isso traz um peso gigante pro game. Enfim, eu não vou falar muito mais desse jogo aqui porque ele merece um vídeo dedicado e que sim, galera, eu vou ainda fazer, tá? O que eu posso dizer por hora é que eu desejo, do fundo do meu coração que se você ainda tem algum preconceito com esse jogo quando não tiver nada pra fazer ou jogar dê uma chance, tá? Por mais que no início você ache monótono e tal cara, é isso mesmo é um jogo diferente e sim, melhora muito conforme você vai avançando, né? Então, por isso, insista e você não vai se arrepender de conhecer o que hoje, pra mim é uma obra-prima dos videogames. Por fim, pra encerrar o ano estamos jogando Cyberpunk 2077 e este sim, eu dou graças a Deus por estar experimentando agora pós-patch 2.1 porque, caras, é outro jogo. Por ser tão... por ser um jogo, né? Tão aguardado no seu lançamento obviamente, eu comprei o game junto da maioria e assim como a maioria eu me decepcionei porque estava injogável pra mim, né? Era tanto bug e tanto problema que eu simplesmente desinstalei e guardei pensando comigo, tipo cara, um dia eu te jogo tá ligado? E ficou aqui guardadinho por muito tempo, cara eu só vim jogar o game agora 3 anos depois do seu lançamento, cara 3 anos depois cá estou eu jogando Cyberpunk pela primeira vez e apaixonadíssimo pela experiência que eu tô tendo hoje, sem medo de errar eu digo que é o momento ideal pra se jogar esse game, tá? Embora a versão mais incrível seja a de PC por conta das tecnologias que só existem lá jogar o game no Playstation 5 com modo fidelidade e retracing ativo é deslumbrante, mano meu, que jogo lindo complexo gigante em todos os sentidos e que me prendeu como me prendeu vindo de um estúdio que fez The Witcher 3 eu já esperava aí um mundo riquíssimo e com sidequests tão impactantes quanto as missões principais galera, sim nós temos isso aqui, tá? perder uma side é definitivamente um pecado porque você pode perder uma história impressionante com personagens bem construídos e que duram horas pra se concluir hoje eu falo sem medo que Cyberpunk né se Cyberpunk tivesse sido lançado em 2023 ele concorreria a jogo do ano fácil e só vai entender o que eu tô falando quem já jogou explorou e terminou o game existem bugs ainda? sim uma ou outra coisa estranha ainda acontece na tela tal mas nem sequer tem comparação com o que nós tínhamos no lançamento hoje o jogo tem uma porrada de features novas interações novas armas novas roupas novas missão nova iluminação e gráficos novos velho sério é um jogo completamente novo se comparado com o que nós tínhamos no lançamento infelizmente vai notar isso quem está jogando na geração atual ou PC porque na geração passada né Xbox One Playstation 4 não dá pra se jogar tendo tudo isso que eu tô falando né até porque muitos dos aprimoramentos gráficos são pra consoles atuais e PC tá temos agora até uma DLC que segundo quem já jogou é de longe três vezes melhor que o jogo base e eu tô louco pra jogar eu tenho ela aqui terminei ontem né a história base do game tô limpando o mapa tal e a gente vai jogar assim a DLC vindo da CD Project Red que fez uma DLC em The Witcher 3 que pra mim é trocentas vezes melhor que o jogo base aliás pra mim Blood Online é a melhor DLC que existe no mundo tá então não me surpreende eles terem repetido esse feito agora com o Phantom Liberty né todo mundo tá ovacionando tô muito curioso por esses dias nós vamos jogar e você tá convidado a curtir comigo tá termino dizendo que a CD ela tem o meu respeito por ter se queimado tanto com esse jogo e não ter desistido dele não largaram o osso ficaram 3 anos a mais aí trabalhando modificando e melhorando o game provando hoje ser um dos melhores jogos que alguém pode jogar claro o ideal obviamente é que tudo isso tivesse sido entregue no lançamento e isso é incontestável não existe é isso né mas eu fico feliz porque se eles tivessem desistido hoje eu não estaria aqui completamente feliz falando pra vocês da experiência riquíssima que eu vivenciei e estou vivenciando com esse game então eu agradeço a CD por ter insistido nesse jogo tá galera esses são os jogos que impactaram o Lio esse ano e que não foram lançamentos desse ano peço perdão pelo tempo do vídeo mas não dava pra falar menos eu acho que dava pra falar muito mais esse vídeo daria uma hora se eu fosse expressar tudo o que eu aprendi sentir e curtir com vocês jogando esses 5 títulos esse ano mas eu sei que pouca gente assistiria e isso é ruim pro canal mas você que ficou até aqui muito obrigado muito obrigado principalmente por ter curtido esses games comigo esse ano e se Deus quiser ano que vem nós vamos continuar com o nosso limpa backlog né vocês viram que tem muita coisa ainda que eu não joguei e que entre um lançamento e outro de 2024 eu vou dar atenção a um jogo antigo que não joguei tá bom obrigado por tudo beijo no coração sucesso um feliz ano novo muito amor e energia pra você valeu e aí e aí e aí Se inscreva no canal.